Quando os elétrons saem dos dedos, eles ionizam o ar que está em volta do dedo e formam um brilho. Esse efeito se chama efeito corona. Mas isso foi conhecido no mundo todo como fotokinia. Esses elétrons são removidos dos dedos e formam esse brilho que vocês estão vendo à direita aqui. Só que quando isso foi divulgado para o mundo, criou-se uma associação disso com a aura humana, a fotografia da aura. A ideia básica dessa tecnologia é exatamente trazer isso para nós. A função. Quanto de saúde nós temos se você dormir mal essa noite? Tudo bem, você vai sentir que alguma coisa está errada no seu corpo. Mas o que te afetou mais? Em que órgão? Em que sistema? Onde houve esse impacto? Então, essa tecnologia, que nós vamos falar sobre ela hoje, basicamente nos traz uma questão funcional. Como está o meu organismo em relação ao meio ambiente, aos meus pensamentos, ao meu estilo de vida, e como essas informações vão ser importantes para que eu possa mudar meu estilo de vida e ter mais saúde, evitar doenças. Então, essa que é a chave maior. E como é que você descobriu, como é que você teve esse primeiro contato com essa tecnologia? Eu queria que você explorasse um pouco esse assunto aí para a gente. Então, essa tecnologia nada mais é do que uma releitura, um avanço da foto Kirlian. A foto Kirlian, por incrível que pareça, a primeira vez em que uma pessoa fez o registro desse fenômeno, que é o efeito corona. O efeito corona é muito simples. Você gera uma alta tensão, uma bobina de Tesla, por exemplo, do celular. Nosso equipamento, ele pega os 5 volts do computador, uma bobina leva essa voltagem para 4, 5 mil volts. Essa alta tensão, ela passa por trás de um vidro, tem um vidro, ela passa por trás, criando um campo magnético. Quando você toca nesse vidro com o dedo, elétrons saem dos dedos. Exatamente quando você vai colocar a chave no carro e toma aquele choque. Só que aqui na nossa tecnologia, a amperagem é baixa, você não toma choque nenhum. Mas elétrons saem dos dedos. Quando os elétrons saem dos dedos, eles ionizam o ar que está em volta do dedo e formam um brilho. Esse efeito se chama efeito corona. Mas isso foi conhecido no mundo todo como foto Kirlian. Só que a foto Kirlian, ela... Qual que é o slide, ô Neto? O slide legal para nós mostrarmos isso daí é o anterior a esse, três anteriores a esse. Mais um. Isso. Então, o que acontece? Aqui nós temos o vidro, né? Está escrito deslizamento, nós temos o vidro. Quando a pessoa toca nesse vidro, essa geradora aqui, essa bobina, cria essa alta tensão, esses elétrons são removidos dos dedos e formam esse brilho que vocês estão vendo à direita aqui. Só que, quando isso foi divulgado para o mundo, criou-se uma associação disso com a aura humana, a fotografia da aura. Então, os físicos, os cientistas falaram, putz, os caras estão viajando. Viajando. Isso aí é, está... Então, criaram... E houve uma separação. Só que, na verdade, esse brilho que nós vemos aí, como eu falei, é a ionização do ar. Então, a luz, na verdade, ela vem do ar que está em volta do dedo. Ela não sai... Não é do nosso corpo. Então, na verdade, ela não é a aura. Não é uma fotografia da aura. Mas, nós vamos pensar assim. Se vocês olharem o brilho, vejam que não é um brilho regular. É um brilho irregular. Por que o meu corpo emite esses elétrons de forma irregular? Por conta da estrutura. Dos vasos sanguíneos, do tecido conectivo, dos ossos, tudo que está presente no dedo. Como nós temos microsistemas, na medicina chinesa, todo mundo já foi lá fazer massagem nos pés, ou então colocar agulhinha na orelha. Por que na orelha? Porque a orelha é a representação do corpo. É como se fosse um feto de ponta cabeça. A cabeça está aqui, a coluna está aqui, os órgãos internos estão aqui. Então, como o nosso sistema conectivo é fractal, o colágeno tem uma estrutura cristalina e tudo se replica dentro do corpo de forma holofractal, a nossa cabeça é um espelho do corpo, a mão é um espelho do corpo, o dedo é um espelho do corpo, a ponta do dedo é um espelho do corpo, Então, quando nós fazemos a bioletrografia, esse exame das pontas dos dedos, nós temos uma representação de todos os nossos órgãos e todos os nossos sistemas. Então, se meu fígado não estiver bem, o dedo da mão e a região do fígado conectada ao fígado também não vai estar bem. Então, esse fluxo de elétrons vai estar perturbado em excesso, em deficiência ou desorganizado. E aí o programa capta esse brilho através de matemática não linear, fractalidade, programa de computador, os cálculos são feitos e esses resultados são apresentados de forma amigável, de fácil entendimento. Ô, Neto, então você está querendo dizer que em vez de eu tirar lá a radiografia, a chapa do meu pulmão ou de qualquer outro órgão para ser analisado por um profissional da área da saúde, nessa tecnologia que nós estamos aprendendo aqui, os dez dedos, a minha mão, ela vai ter um raio-x completo do meu corpo? Seria isso? Exatamente. Funcional. Então, por exemplo, se você fizer um exame desse à noite, depois for dormir e não dormir bem, no outro dia você vai ter um exame comparativo mostrando o que é esse sono não reparador causou em seu corpo. Onde foi o maior impacto? No fígado? No sistema urgenital? No pulmão? E como eu faço para reverter isso? Quanto tempo eu levo para voltar ao normal? Qual é a capacidade que meu corpo tem de reagir a esse impacto? E assim eu posso medir terapias, acupuntura, florais, exercício físico, é usado em todos. Então, isso realmente é uma revolução. Eu já estou ficando aqui de orelha em pé. Agora, quando eu faço um raio-x ou quando eu faço esses exames de imagem, nós recebemos uma carga. E é uma carga que é prejudicial para o organismo. Ah, é pouco, não afeta, eu não vou entrar aqui nesse mérito dos efeitos colaterais da exposição do raio-x. Uma tomografia equivale a 600 raio-x, então é complicado. Esse tipo de exame que você está estudando, que você está já colocando à disposição aqui do Brasil, ele tem um efeito colateral, ele tem uma carga que é prejudicial para o corpo humano? Não, ele é totalmente não invasivo, é uma carga extremamente baixa elétrica, é um campo magnético, na verdade, então não tem nenhum tipo de contraindicação. A única contraindicação que existe para o exame, mas por precaução, são em pacientes e pessoas com o que usam em marca-passo. Mas é simples precaução, porque também não tem nenhum problema. mas caso ocorra algum problema, foi o equipamento, então é a única contraindicação. Pode ser feito em crianças, em nenês, em gestantes, em idosos, todas as pessoas. É um exame muito rápido, em um minuto você faz o registro de todos os dedos e de forma totalmente não invasiva. Agora, normalmente, exames de diagnóstico por imagem, o objetivo, às vezes, é ver a anatomia, lógico que tem exames de imagem que você observa algumas alterações funcionais, até relacionadas à circulação, principalmente. E você está me dizendo que se eu faço o exame na segunda-feira de manhã, eu tenho um resultado. Aí eu não dormir bem, eu faço o exame na terça-feira, esse teu exame vai mostrar qual foi ali o órgão, qual foi o sistema que não trabalhou de forma adequada. Então, eu queria entender melhor essa questão de imagens de anatomia no seu exame, e até reforçando aqui qual é o nome desse exame, e também da questão funcional. Ele atende os dois pilares, anatomia e exame funcional? Normalmente, a anatomia está relacionada à função, mas o nosso exame é basicamente um exame funcional. Ótimo. O termo correto é bioeletrografia digital. A fotokirnia é também conhecida como bioeletrografia. Ou GDV. GDV vem do inglês Gas Discharge Visualization, que é visualização pela descarga de gás. O gás não é um gás que sai do nosso corpo, o gás é o ar, é o ar que está em volta do nosso corpo. Nós emitimos fótons, normalmente, só que para você ter um equipamento que visualizasse os fótons emitidos do nosso corpo, você teria que estar em uma condição de laboratório muito específica, os aparelhos extremamente caros. Então, ele nada mais é do que um amplificador de fótons. Para nós analisarmos a estrutura, a nossa estrutura biológica, como está a nossa matriz, como está o nosso tecido, passando uma carga por ele, nós conseguimos ver de forma indireta o estado de nosso organismo, que é modulado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pela nossa alimentação. Então, por exemplo, eu te dou um susto, você fica branco, por que você fica branco? Porque mudou a circulação sanguínea, isso afeta a circulação do dedo, eu vou falar, sei lá, Betete ficou branco, mas na biolatografia, o que aconteceu? O impacto foi no rim, o impacto foi na vesícula, entendeu? Então, existe, inclusive, um exame, então, o Betete vem, eu faço o exame do Betete, tá? Eu vejo como é que o corpo dele tá funcionando e tal. Aí, o que eu faço? Eu coloco você à prova, eu faço um estresse, eu provoco um estresse, faço você fazer ginástica, exercício, até você ter uma alteração cardiorrespiratória, né? A alteração aumenta a velocidade, e aí eu meço de novo, por quê? Eu colocando o seu corpo à prova, eu vou visualizar o seu corpo em funcionamento, é como se eu levasse um carro no mecânico e acelerar o seu motor. Acelera aí, vamos ver se o motor tá bom. E aí, eu faço o exame após essa aceleração para ver como o Betete está funcionando. E depois, quanto tempo o Betete volta ao normal? Por que algumas pessoas voltam rapidamente para o estado basal, estado normal, e outras demoram tanto? Será que isso também não está relacionado à capacidade de adaptação? A capacidade que essa pessoa tem de resistir aos estímulos de fora? Uma sente mais frio, outra sente menos frio, e assim nós conseguimos entender o mecanismo, o funcionamento do corpo e associar isso a terapias, a avaliações, a diagnósticos. E aí,